Esse aqui é do Otávio Henrique Tavares Brand. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu colocar o meu retorno para eu ver o que vocês estão falando aqui, porque como eu abri a tela aqui, eu não consigo acompanhar o comentário de vocês. Mas aqui fica melhor para mim. Design digital, do que isso... Quem que é essa aqui, hein? Essa fonte aqui está presente em 100% dos birranços. Nada mais, nada menos do que a... Vamos ver se alguém sabe aí. Escreve aí no chat. Vou deixar vocês escreverem, não vou falar não. Deixa eu ver se tem alguma explicação. Eu não sei exatamente do que é esse projeto. Parece que não tem descrição, não tem nada, isso é ruim. Mas o símbolo me lembra um origami, né? Não tem alguma coisa a ver com isso aí. E um design digital. Estou começando com meus projetos. Não está perfeitamente apresentável, mas gostaria de dicas para melhorar e ser um excelente profissional. Bom, Otávio, eu não tenho nenhuma dica para te dar. Na verdade, eu tenho só uma. Continua acompanhando aqui o birranço, que você vai ver excelentes projetos e por que que eles são bons. Você, mapeando isso, você vai entender o que é que você precisa melhorar nos seus projetos aí, tá? Seu projeto, por exemplo, não tem uma descrição, não tem uma explicação. Tem imagens muito grandes. Olha o tamanho dessa imagem aqui por aqui. Uma imagem desse tamanho, né? Faz uma imagem mais do tamanho da tela mesmo, assim. O widescreen é uma dica. Não que seja obrigatório, mas não há justificativo para essa imagem ser desse tamanho. Isso é só uma observação. A gente tem que ter um contexto do projeto. Acho que falta um cuidado ali na hierarquia. Enfim, tem muita coisa aí para você aprender, cara. Não dá para te dar uma dica só, né? Uma dica só para melhorar. Mas a partir do momento que você vai acompanhando os conteúdos aqui do canal, principalmente o birranço aí, eu acho que você vai tendo excelentes insights para ir melhorando. Vamos ver se alguém acertou ali? Monserrat, é exatamente a nossa famosa, conhecida Monserrat. Monserrat. Monserrat, é exatamente a nossa famosa. Obrigado.